E fala meus queridos amigos, beleza? Estamos de volta aqui para mais um vídeo e finalmente o Facebook lançou a versão do modo Dark do Facebook, ficou bem interessante pessoal e agora foi liberado para todo mundo, certo? E se não aparecer para você, basta você ir na Play Store e atualizar o Facebook porque já está funcionando para todo mundo, certo? Então vou entrar aqui no aplicativo e vou ensinar o passo a passo que você tem que fazer ao acessar o aplicativo. Você vai vir aqui até essas três barrinhas aqui do seu lado direito, toca nela e vai vir até aqui embaixo, até a função chamada Configurações de Privacidade. Você toca nela, depois vai aparecer para você aqui essa opção chamada Modo Escuro, basta você tocar nele e escolher entre a opção Ativada ou Usar a Configuração do Sistema. No meu caso aqui, se eu colocar na Configuração do Sistema, ele vai ficar também no modo Dark, visto que o meu sistema está com o modo Escuro, certo? E se eu ativar a função, ele também vai ficar com o modo Dark, certo? E se você não quiser utilizar ou se você ativou e não gostou, basta você deixar em Desativado. No meu caso, eu vou ativar aqui Usar a Configuração do Sistema e ele vai habilitar. E vamos voltar aqui para a gente olhar como ficou aqui. E cara, ficou simplesmente incrível e interessante. E ele era um dos únicos aplicativos que ainda não tinha ativado essa função no modo Escuro. E para você que quer acessar bastante o Facebook durante a madrugada, isso aqui vai ser muito bom para você. Que vai evitar de agredir os seus olhos aí com o reflexo da luz muito alto, certo? Ficou bem legal, eu não vou estar mostrando muita coisa aqui para vocês, porque basta você ativar aí no seu e vai dar para você olhar exatamente como ficou. Mas ficou bem legal, eu gostei. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o gostei. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Ativa o sininho para mais vídeos e é isso. Nos vemos no próximo vídeo, valeu. Tamo junto sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.